Fala galera, fala pessoal, Ricardo Souza mais uma vez aqui, estou dando uma mostrada a vocês aí como é que estão, como é que está o andamento aqui do, faz muito dia até moia né, que a gente plantou aí, fez o vídeo, mostrando a vocês, tá? É, alguns demoraram a nascer mais, outras vingaram mais rápido, outras estão mais avançadas né, tem que passar aqui, outras ainda estão germinando, aqui no caso, essa aqui ó, tá? Está germinando ainda, ainda tem algumas, algumas sementes aqui enterradas, tá? A gente está aguardando aí, aqui ó, tá? A gente está aguardando aí, outras não resistiram, tem mais outra aqui, certo? Essa aqui infelizmente não resistiu, vou puxar ela aqui, para você dar uma olhada, porque tem um pé de ganha né? Infelizmente, acontece isso, apodreceu a raiz, possivelmente aqui foi o que? Eu coloquei água demais, ou o substrato que eu coloquei, veio com algum fungo, alguma coisa, alguma bactéria, algum resto de comida, que não estava bem curtido, e veio apodrecer a raiz, tá? Mas é isso aí pessoal, estou de volta aí, no canal, para vocês que viram o meu vídeo aí, plantando a temoia, tá? A capinha né? Muito mais por pinha, e outros nomes, diferentes aí, tá? Em breve, daqui a, eu acho que dois, três meses aí, eu estou colocando em local definitivo, já tem uma lá, como experiência, que eu mandei primeiro, Para testar o clima e o solo do local, né? Estou mandando mais, depois, e é isso aí pessoal, muito obrigado a todos, tá? É, faço um tempo sem ir, tá fazendo o vídeo aí, para vocês, certo? E, foi uma questão técnica aí, da gente aí, tem um problema no blog, tá? E, no computador, também, com a edição, eu gosto de fazer vídeo bem editado, não gosto de estar fazendo as megas, tá? Muito obrigado a todos, e até o próximo vídeo pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, quem entrou agora, muito obrigado, são 15 mil inscritos, E, cada dia, são 250 mil, aliás, 250 inscritos por dia, e eu só tenho a agradecer a vocês, tá? Muito obrigado a todos, em breve eu estou indo viajar e fazer uns vídeos aí, mostrando como é que está o andamento, Já tem coisa fortificante, não falei? Muito obrigado a todos, e até o próximo vídeo.